Eu escolhi um estudo do Richard Baer, que ele é de 2010, uma relativamente recente, que tenta avaliar o perfil cognitivo na esquizofrenia, fazer um apanhado geral. Então, como vocês podem ver no slide, temos ali vários domínios cognitivos, né? Que eu dividi aqui em atenção, funções executivas, memória, declarativa, memória de trabalho e sem vibe. No gráfico também, vocês vão ver que aí eu tenho como referência o prejuízo médio do indivíduo. E que ele está dividindo em normal, leve, moderado e grave. Ah, e o que são esses números 0, 02, 04, né? Isso aí é o desvio padrão. Então, é o quanto ele se desvia da média. Então, se ali no gráfico o desvio padrão está 0, 0, significa que ele não desviou da média. Então, ele está na média. Então, como vocês vão ver, quanto maior o gráfico, maior a barra, quanto mais ela anda ali para o lado direito, é um indicativo de maior prejuízo cognitivo. Em termos estatísticos, a gente entende, a gente, eu digo, os psicometristas, os estatísticos, entendem que uma alteração que é considerada significativa são aquelas em que tem entre um desvio padrão em meio e dois. Um desvio padrão negativo, né? Porque também temos desvio padrão positivo. Tem um consenso matemático que dois desvios padrões negativos significam prejuízo grave. Então, para o clínico, para o psiquiatra, enfim, para o profissional de saúde que recebe um relatório de um paciente, vocês vão ver que qualquer alteração acima de um desvio padrão em meio, dois, é bem significativo e deve-se dar uma atenção especial a isso, certo? Como vocês podem ver, temos prejuízos bem acentuados ali na atenção e na habilidade intelectual de modo geral. Ah, quer dizer que o paciente com esquizofrenia, ele é desprovido de inteligência? Não é bem assim, né? A gente tem casos até famosos, como, por exemplo, o John Nash, né? O John Forbes Nash, ele chegou a ter, foi prêmio Nobel, né? Era matemático, tem até filmes a respeito disso, né? Uma Mente Brilhante fala um pouco a respeito desse matemático que ele foi acometido pela doença ali na idade adulta, né? Perto dos 30 anos, né? O prêmio Nobel não tem como questionar a inteligência dele. No entanto, a gente sabe que mesmo pessoas muito inteligentes, provavelmente, se não tivesse sido acometido pela doença, teriam um desempenho melhor, intelectual, social. Então, não é entendido como sinônimo de falta de inteligência. Entenda sempre que, a partir do momento que a doença aparece, a habilidade cognitiva da pessoa vai sendo prejudicada. Na esquizofrenia, existem outros quadros psiquiátricos que isso tende a acontecer. Dizer que um quadro, o assurgimento de um quadro psiquiátrico, promove melhor as cognitivas, seria um equívoco, porque não tem um fundamento científico para isso. E aí E aí E aí E aí E E aí